Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Davi Brito e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns lugares que você pode ficar e se hospedar aqui em Teresópolis e mais pra frente, do meio pra frente do vídeo eu vou mostrar essa casa aqui que tá no vídeo passando agora, que foi onde eu me hospedei, beleza? Então vambora e vamos começar pelo primeiro lugar icônico, o Le Canton. O Le Canton, ele é um resort e ele é muito famoso aqui em Teresópolis. Ele é o único resort do Brasil que conta com um parque de diversão coberto. Sim, ele tem um parque de diversão dentro dele. O resort funciona em um sistema de pensão completa e ele tem uma ótima infraestrutura de acomodações. O hotel não é uma das opções mais baratas, mas é uma ótima opção pra você ir e aproveitar bastante o que ele tem pra te oferecer. Esse da imagem é o Parque Magique, que normalmente é aberto ao público, mas na pandemia está apenas para os hóspedes. O Le Canton, ele é um resort com um complexo de hotéis. Então você consegue encontrar três tipos lá dentro. O Village Le Canton, Fazenda Suíça Le Canton e o Hotel Magique Le Canton. Eu vou deixar um link na descrição com desconto pra esses hotéis. E com esse link vocês conseguem ajudar o canal a se sustentar, porque clicando e comprando com o link vai chegar uma pequena comissão do valor que vocês fecharem. O único que não virá uma comissão será o vídeo da própria casa. Esse link da casa, ele não é comissionado, mas vocês podem ficar super à vontade pra comprar. Esse de fato é uma indicação sem fins lucrativos, digamos assim. E maiores informações eu vou deixar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vá surgindo de vocês, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ajudando, beleza? Dito isto, vamos para o próximo hotel, que foi um hotel onde eu me hospedei em 2017. O Atos Hotel. É um hotel bem confortável, mas o quarto é um pouco pequeno. Mas como você vai ficar a maior parte do tempo na rua, isso não vai ser tão importante. O importante mesmo no Atos Hotel é o café da manhã, que é sensacional, e a sua localização. Ele fica muito perto da Vila Sangale, um lugar que você precisa conhecer e vai ter um vídeo em breve aqui no canal sobre lá. E se é perto da Vila Sangale, é relativamente perto da Feirinha do Alto, que é outro ponto também que você precisa conhecer indo a Teresópolis. Que também está aqui no vídeo no canal. Esses vídeos eu vou deixar na descrição, caso vocês ainda não tenham visto. E indo agora para a terceira indicação, é o Intercity Teresópolis. O Intercity é uma rede bem conhecida de hotéis, e esse fica localizado um pouco mais perto do centro de Teresópolis. Fica mais afastado da Feirinha do Alto e da Vila Sangale, mas em compensação fica muito perto de mercados, de grandes restaurantes, e até do shopping de Teresópolis. A próxima indicação é a pousada Chamonix. Essa bem charmosinha, é um cantinho da Alemanha em Teresópolis. Essa pousada fica numa rua que dá de frente para a Feirinha do Alto e também do restaurante Viva Itália. Esse restaurante vocês precisam conhecer. A pousada Chamonix, ela tem um preço bem em conta. Além de ser um charme de lugar, tem ótimas avaliações. A próxima indicação é a pousada Recanto do Alto, que também é uma ótima opção para quem quer economizar, e ela é administrada pela Oio, uma rede de hotéis bem famosa, o que vai te dar uma certa segurança na hora da sua hospedagem, porque ela é responsável por toda a parte burocrática, a parte de tarifas, das pousadas e dos hotéis. Bom, e agora chegou a hora de conhecer a casa em que eu me hospedei. Vambora! Vou mostrar um pouco de onde eu estou dessa vez, que eu vim com alguns amigos, e a gente alugou uma casa bem bonita, inclusive, uma casa bem legal, porque é uma casa grande, assim, dá para muita gente. A gente está aqui em 15, 16 pessoas. Então, assim, é uma casa bem legal para vir com os amigos, é um pouco mais afastado de Teresópolis. Eu vou mostrar até um pouquinho de onde eu estou aqui agora, que é um clube, na verdade, tá? Isso aqui é um clube, onde o pessoal fez um montão de casa bonita. Fez um montão de casa bonita, ó. Olha quanta casa interessante tem. Olha as casas. Só casa bonita aqui nesse condomínio. E tem um clube, que tem aqui um laguinho. Muito bacana de vir com criança. Tem piscina aquecida, quadra de futebol e de vôlei, quadra de society, quadra com graminha. Tem muita coisa aqui, parte de fazendinha para mostrar para as crianças. Cara, aqui é muito legal. Como a gente está em julho, estava rolando uma festa junina ali ontem. Então, de repente, para vir com a família pode ser interessante, entendeu? Olha, aqui no clube tem um pavão. Só que ali dentro tem um outro pavão que dá para ver um pouco melhor a cauda dele, ó. Bem bonitão. Aqui um cisne negro. Bicho bonito, cara. Olha isso. Gente, nesse condomínio tem até ganso de Black Power. Olha isso. Olha só. Gancinho do Black Power. Aqui, ó. Aqui tem até um parquinho para criança. Bem grandão, bem legal, bem interessante. Olha só. Paredinha de escalada. Ping pong, balancinho. Aqui é um lugar bem completo, sabe? Aqui, essa aqui é a piscina. Só que essa é a piscina normal. E aquela dali que está interditada é a piscina aquecida. Está em obra. Uma piscina aquecida para o frio que faz aqui é bem bom. Gente, vou mostrar um pouco da casa aqui para vocês terem ideia de como é que essa casa é bonita e grande. Essa daqui é a casa. Aqui tem uma área, uma varandinha que dá para uma sala com cineminha, com uma tela grandona que tem ali, lá em cima é a varandinha da cozinha com uma sala de estar. Tem uma entradinha por aqui e tem essa outra entradinha por aqui. Essa daqui é a vista da casa. O clube ali embaixo, as montanhas lá em cima. Aí aqui entrando na parte do cineminha. Aqui tem um telão grandão que desce com um projetor aqui em cima. Esse aqui tem um sofazão. O pessoal pode dormir aqui se quiser. Aqui já tem um banheirinho. Chuveirão, água bem quente aqui porque aqui está muito frio, né? Aqui tem um closet para poder guardar as coisas dos convidados. Tem essa lanchinha aqui bem maneira, mas, bom, é da casa, né? A gente não vai mexer para botar lá no laguinho. Enfim, aí você pode botar e fazer aqui mala, tênis, vendurar umas roupas. Essa aqui é a primeira da casa. Aqui tem um quarto, mas está ocupado. E aí aqui, subindo aqui para o segundo andar. Fala aí, Cunha, dá um tchau aqui para a câmera. Aqui é um mesão pessoal, almoçar, tomar café, um lavabozinho. Um lavabozinho bem tranquilo. Para lá tem outro banheiro, mais um quarto. Lá tem uma saída para os fundos da casa também. Esse portão de madeira grandão. Aí aqui é a cozinha, a geladeira, forno, microondas. Tem tudo ali. Aquela parte ali, aquela porta, é uma área de serviço com máquina de lavar. Enfim, tudo que você precisa para lavar uma roupa aí. A salinha com vista. Fala aqui, Pedrinho. Pegar um cafezinho, pegar um cafezinho com essa vista aí de manhã. É bom, né? Bom, né? Alguém quebrou uma porta agora. Vistazinha privilegiada. Vistazinha privilegiada. Olha isso. Só que de manhã, não sei se vocês viram no outro vídeo, tinha uma nevazinha ali, mas essa neva fica em toda essa montanha, toda a mata que fica com essa neva, porque faz muito frio, muito frio. Então, a temperatura, a parte fria desce, enquanto a parte quente está subindo. E aí, por isso que formam essas nuvens, assim, na superfície aqui. Mas, conforme o dia vai esquentando mais, ela vai se dissipando, que foi aquele finalzinho que tinha aqui numa nuvem de um outro vídeo. Aqui, indo para aquela parte que eu falei, um banheirozão aqui, tomar banho. E aqui, uma partilha comum para lavar as mãos. Aqui tem mais um quarto, está levemente bagunçadinho, mas não importa não, porque o importante é filmar, ver o espaço. Aí, aqui, essa parte que vai lá para os fundos, ó. Essa parte eu ainda nem vi, na verdade. Estou vendo junto com vocês aqui. Deixa eu fechar a porta para não bater. Tem os sinoszinhos aqui e dá para partir da rua aqui atrás. É um condomínio bem silencioso. É um condomínio bem silencioso, assim, não tem muitos vizinhos festeiros. Tem a gente, no caso, mas a gente mantém o silêncio. Mas é bem família mesmo aqui. Bem tranquilo, bem para você se desligar da cidade, sabe? Para você viver um pouco, realmente, da serra aqui do Rio de Janeiro. Então, é um ótimo lugar para vir, para passar um tempinho. Bem legal. Passar um final de semana, se desconectar, estar mais relaxado. Continuar filmando mais um pouquinho lá, o terceiro andar. Aí, aqui do terceiro andar, tem essa vichinha e a suíte. Master suíte principal aqui. Televisãozão. Com essa vista. Incrível. Imagina, você acordar com essa vista aqui. Da cama mesmo, ó. A cama está aqui. E daqui da cama você já tem essa vista aqui. Aí, aqui ainda na suíte, tem esse closetzão cheio, é, cheio de... Isso aqui já estava aqui na casa, Pedro? Esses edredons, essas coisas? Aham, aham. Suítezinha. É aquilo. Estava com algumas coisas porque o pessoal está aqui, né? Enfim. Na verdade, a gente está saindo hoje da casa, então, por isso que está uma bagunça meio grande. E aí, saindo aqui da suíte principal, você tem até uma vichinha ali para assar, onde o pessoal fica. Conversando aqui é a cozinha. Então, é uma casa bem interessante, assim, grande. Cabem tranquilamente 10 pessoas aqui. Nós estamos em 14 pessoas, a gente pagou um adicional para poder ter mais gente. Mas, eu, por exemplo, acabei dormindo no sofá, que é um sofá bem grande, assim, dá para dormir tranquilo. Mas, confortável mesmo, 10 pessoas. O preço da casa aqui para a diária custa mais ou menos 700 reais. O mais barato que a gente conseguiu achar, que no caso foi agora, a gente conseguiu, não sei porquê, mas um valor mais baixo. Mas, normalmente, custa um pouquinho mais. É porque, como é no Airbnb, então, ele faz essa jogada do próprio valor, de acordo com a temporada. Se é uma temporada alta, se é uma temporada baixa. E aí, eles mesmo que, assim, que fazem essa mudança. Mas, pode ser que você encontre esse valor também. Ou não. Mas, assim, dividindo para 10 pessoas, fica muito barato. Por exemplo, 10 pessoas vendendo 700 reais, fica 70 reais a diária por pessoa. Então, para você vir, curtir a serra, tranquilo. É bem legal, bem interessante. De Teresópolis mesmo, da cidade. Fica perto da terceira entrada para a cidade. Dá uns 40 minutinhos daqui para lá de carro. É bem tranquilo até o acesso. Mas, você fica mais afastado. Não é no centro mesmo de Teresópolis, tá? Mas, de qualquer forma, é um lugar bem interessante para você vir, conhecer, ficar um pouquinho com os amigos. Fazer um churrasco, sabe? Fazer um fundir, de repente, na época de frio. Então, fica aí uma dica bem interessante. Tá? É uma casa bem legal mesmo. É, galera. Essa aqui foi a casa. E aí, se você estiver interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não ganho nada com isso. Até porque o Airbnb parou de monetizar ali, de dar comissão pelas casas que você aluga. É realmente a casa que eu fiquei. Então, estou sendo muito sincero para falar. E, cara, é uma casa bem grande, bem interessante. Realmente, para vir com a família, para vir com os amigos, como eu vim. E não tem do que reclamar. A casa tem tudo, toda equipada. Vale muito. Vale muito a pena vir. E poder aproveitar a serra aqui, que é, para mim, talvez a melhor do Rio de Janeiro. Para mim, é Teresópolis. É isso. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. E se vocês gostaram da casa, se esse vídeo te ajudou de alguma forma em saber, de repente, como ficar, onde ficar aqui em Teresópolis, deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve, porque eu pretendo mostrar mais casas, hotéis no Rio de Janeiro, onde eu fico. Lugares interessantes, outros estados também. Então, se inscreve no canal para você ficar por dentro das coisas que eu posto aqui. E, claro, ativa o sininho, porque o sininho sempre vai te notificar quando eu postar um vídeo novo. Beleza? Meu nome é Davi Brito. Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, elogios também. Bate palminha, não sei. Faz alguma coisa, comenta. Deixa o seu like e se inscreve, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom. E assim como eu posso estar ajudando você que está vendo, eu posso ajudar outras pessoas também. Tá certo? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.